Nós estamos no começo do fim, da reta final, não é hora de baixar os braços, não é hora irmãos de desanimar, estamos na reta final, é o começo do fim, porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai, quando será isso? Na manifestação no Reino dos Céus, no Reino Milenar, o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, e em seguida sabe o que ele fala? Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Reino do Homem no seu Reino, ué, todos os doze já morreram, quem que vai ver, antes de morrer, a manifestação no Reino dos Céus? São os três, os três viram, os três viram a manifestação do Reino dos Céus? Os três viram o Nosso Senhor Jesus vindo como no dia quando Ele virá na glória de seu Pai? Irmãos, isso tem que nos impactar, isso fortalece a nossa fé, isso aumenta a nossa perseverança, se você só vê Cristo sofredor, Cristo paciente, e você não vê Cristo na glória, no seu poder, na sua realeza, você não tem força suficiente, você não terá fé suficiente, você não terá perseverança suficiente, vocês entenderam? Os principais líderes da liderança aqui entre nós, precisa ver, mas eu não digo liderança formalmente determinada, todo aquele no tempo de Apocalipse irmãos, todo aquele que é uma estrela, ele faz parte da liderança, você pode ser, eles precisavam ver Jesus na sua glória, esses três, o seu rosto resplandecia como o sol, como vê uma pessoa com o rosto resplandecer como o sol? Irmãos, não dá para descrever, e as vestes brancas, com uma luz, irmãos, não dá para descrever, não dá para descrever, é só naquele dia você vai ver, Pedro ficou tão impressionado com essa visão, você sabe o que ele escreveu? Não, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o que eles viram, o que os três viram, não foi somente uma transfiguração, o que eles viram foi, viram o poder e a vinda de Nosso Senhor Jesus, você e eu precisamos ver o poder e a vinda de Nosso Senhor Jesus, não seguindo fábulas engenhosamente inventadas, irmãos, porque essa visão da transfiguração de Jesus, irmãos, ela é tão inacreditável, que naquele tempo muitos falaram que eram fábulas, que eles inventaram, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da Sua Majestade, nós mesmos somos testemunhas oculares da Sua Majestade. Quando pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprasou. Irmãos, isso impactou a Pedro, ele viu a Majestade, ele viu a glória excelsa, ele viu uma coisa, irmãos, que impactou a ele, você e eu precisamos ver isso, vai mudar a nossa vida, você não será mais o mesmo, porque você terá visto a Majestade do Senhor, você terá visto a glória excelsa, você terá visto Cristo vindo no seu poder e na glória do Pai. Irmãos, isso é um mistério que Deus deu a conhecer para esses três apóstolos, esse é um mistério, essa transfiguração de Jesus, que eles viram, eles viram a glória de Jesus, irmãos, é um mistério. E essa palavra era o nome dado a quem chegasse ao grau mais alto dos mistérios eleusíneos, aí já é coisa da mitologia grega. Estes eram celebrados anualmente em Eleusis e Atenas nos tempos antigos, em memória da abdução e volta de Persephone, e em honra é Deméter e Baco, tudo isso é mitologia. Mistérios de Eleusis eram ritos de iniciação do culto das deusas agrícolas Deméter e Persephone, que se celebravam em Eleusis, localidade próxima a Atenas. Eram considerados os de maior importância entre todos os que se celebravam em antiguidade, isso você pode achar no Google. Persephone, deusa da terra e da agricultura na mitologia grega, foi a filha única de Zeus e Deméter, ficou conhecida como a rainha do mundo do inferno, porque ela vigiava as almas e sabia os segredos das trevas. Por isso que quem era dada a iniciação de conhecer esses mistérios do inferno, esses mistérios da morte, era usada essa palavra. E Pedro usou essa mesma palavra, só que irmãos, essa mesma palavra agora no sentido positivo. Porque irmão, Satanás tem as suas coisas profundas, não tem? O Senhor falou assim, Digo todavia a vós outros, os demais e te atira. Eu gosto muito disso irmãos, no meio de tanta corrupção da igreja de te atira, nós temos os demais e te atira. Nós temos os valdenses, os co-portores, quem iniciou a co-portagem. Eles eram os demais e te atira, e que não conheceram como, tantos quantos não tem essa doutrina, e não conheceram como eles dizem, eles da mitologia grega, eles dizem as coisas profundas de Satanás. Vocês estão entendendo? Então, essa palavra era usada para quem? Era iniciado, para entender essas coisas profundas de Satanás, esses mistérios da morte. Mas irmãos, nós não precisamos conhecer os mistérios da morte, nós precisamos conhecer o mistério de Deus, os mistérios da vinda de Jesus, os mistérios da glória de Jesus, do poder de Jesus, da majestade, da glória se alça. Eu quero conhecer esses mistérios. Pedro então, irmãos, sabia que Tiago e João tinham sido admitidos, para ser os espectadores iniciados, da sua majestade, e são escolhidos para isso. Ele considerava a transfiguração do Senhor, uma figura da sua vinda. A transfiguração do Senhor em glória, foi um fato, e Pedro esteve nesse fato. Não é fábula, não é mentira, mas Pedro era uma testemunha ocular. A vinda do Senhor em glória, também será um fato tão real, tão real quanto a sua transfiguração naquele dia. Você acredita ou não? Isso não era uma fábula engenhosamente inventada, e contada aos crentes pelos apóstolos daquela época. Irmãos, a majestade, é magnificência, grandiosidade, em esplendor, honra e glória, até mesmo glória, magnificente. E Pedro, Tiago e João viram o reino de Deus, antes de morrer. E o verbo, se fez carne, e habitou, entre nós, cheio de graça, e de verdade. E vimos, João disse, e vimos, vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Nenhum outro discípulo, a não ser os três, teria essa convicção de falar. Mas João viu mesmo, no monte da transfiguração, ele viu a sua glória, a glória como no unigênito do Pai. João, impressionado ainda com essa visão, ele escreve, 1 João 3, veja, irmãos, tudo isso tem a ver com o grande amor de Deus. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Irmãos, pense um pouquinho, pensa um pouquinho. Seu amigo, seu colega, que convive com você todos os dias, vai dizer, que absurdo esse rapaz, você falar que você é filho de Deus, filho nascido de Deus, filho legítimo de Deus, você está doido, você é um homem como eu? Não é assim? Como é que você explica para ele? É um mistério. Eu crio em Jesus, Invoquei o seu nome, não é? Me tornei filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, como diz assim, como diz, a todo quanto os receberam, Deus lhes o direito, de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. mas que negócio é esse? Crer? Crer é uma coisa abstrata. Você crer, e você se tornou filho de Deus? Quem prova isso? Como é que você prova isso? Mas é difícil provar, não é isso? Difícil provar. Mas é um mistério, não é um mistério? É um mistério. Por isso que o mundo não conhece. O mundo não conhece quem você é. O mundo não conhece, e não reconhece, que você é filho de Deus. Não é? Por isso que no versículo 1 termina assim, e de fato, somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece. Porquanto não o conheceu a ele mesmo, não conheceu Jesus, achando que Jesus era mais um homem, mais um dos profetas, que falou bobagem aí, e tentou perverter o judaísmo, não é isso? Mas eles não conheceram que Jesus era o próprio filho de Deus. É um mistério. Irmãos, esse mistério, cabe eu e você, irmãos, a entrar. Versículo 2, Amados, agora, somos filhos de Deus. Somos ou não somos? Pela fé, pelos olhos da fé, nós enxergamos claramente esse mistério, que é para o mundo. Para o mundo é um mistério, mas para mim é uma convicção. Agora, eu sou filho de Deus. E ainda, e ainda, não se manifestou, o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou. Mas Jesus já se manifestou, no monte da transfiguração. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos, de vê-lo, como ele é. João viu, nós vamos ver. Quando você vê, você muda. As coisas da terra, pedem o valor. as coisas que você tanto dá valor aqui na terra, não tem mais sabor, não são mais atraentes. E quando, em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas, e cantaram, para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor, e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz, com trompetas, símbolos, e outros instrumentos, músicos, para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que, a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira, que os sacerdotes, não podiam, estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, encheu, a casa de Deus. Shalom, deleiou, completou a edificação, se tornou perfeito, completo, irmãos, Deus está aguardando, esse momento, nós estamos, no começo do fim, da reta final, não é hora, de baixar, os braços, não é hora, irmãos, de desanimar, estamos na reta final, é o começo do fim, está ele terminando, a edificação do templo, está ele ajustando, as peças, que somos nós, somos quem é disposto, quem está disposto, a ser edificado, com os outros, quem está disposto, a negar a si mesmo, e ser edificado, com outros membros, do corpo de Cristo, amar uns aos outros, para que essa glória, do Senhor, venha a encher, o templo do Senhor, ou, o mor, o